E aí, calma aí, sou eu, sou eu. Sou eu, Tonhão. Fala, tu. E aí, eu te pergunto, você já tá conseguindo lavar a parada? E aí, Tonhão, agora que eu vi que é tu, chapa? Ah, eu tinha falado, achei que você não tinha ouvido. Não, não, não ouvi, não. Pode querer te perguntar, você já tá conseguindo lavar a parada? Fala com o líder aqui, fala com o líder aqui. Não, pra mim era ele, era o líder, mano, é o outro. Vamos trancar aqui. Deixei meu carro ali em cima. Tá aqui atrás, aqui, ó. Tá aí atrás, hein, vai aí. Ah, aqui. Eita, acho que eu fiquei um pouquinho gordo, mano. Não dá pra passar aqui. E aí, tranquilo? Hello? Hello, my friend. Hello, hello, hello. Opa, opa, tá ligado. E aí, Tonhão, beleza? É, mano, tranquilo? Oh, oh, tá fazendo o que aqui, tio? Eixe, tio, o que é isso que é ele? Bora, vem pra cá. Vem pra cá, tu mesmo. Pra cá. Encoste na parede, hein. Conhece mal aí, não, hein. Vem, Atu. Pode lavar o dinheiro com o Ryzen, hein, velho. Se eu te perguntar se ela tá conseguindo lavar o... O dinheiro lá, mano, na empresa? Você tá assistindo o Ryzen, parça. Cheguei, cheguei, Tonhão. É o seguinte, vem aqui. Cheguei. Nossa, caralho, ele já tá encrencado, mano. Se você estiver ouvindo alguém falando de fundo aí, é minha sobrinha. Tonhão, a parada é a seguinte, mano. A gente... A gente não pode ficar divulgando essas paradas aí, tá ligado? Então, não comenta com ninguém. A gente, na verdade, desistimos do plano de... De lavar a empresa, de abrir a empresa. Por enquanto, a gente cancelou. Mas, assim, pros parceiros ainda, a gente tá lavando. Beleza? Ah, tranquilo. Toma a grana aí que eu lavo. Mas... Mas vai lavar daquele esquema lá, mano? Vai ficar um tempasso de parado. Não, não, não. Manda aí, manda aí, manda aí. Ah, mas eu tenho que pegar lá no carro lá. Deixa eu pegar lá e eu volto aqui. Beleza. Quanto você tem aí? Eu tô com... Ixi, acho que é 90, 91, né. Não sei ainda o total. Beleza, beleza. Pega lá, pega lá. Demorou rapidinho. Ih, saco, eu consigo subir? Ah, eu consigo. Ó, o condicionamento físico tá em dia. Sim, sim. Tá ver, tá trancado. Aí, os caras vão lavar, mano. De boa, de boa. Deixa eu lá pegar... Deixa eu só lá pegar outro carro lá, que nem sei que não. Vou lá pegar outro carro, já trago aqui, tá ligado? Eu não vou pegar dentro dele, tá ligado? Eu já vou pegar ele e já vou levar pra lá. É logo ali, né, mano. Já quebra. Guardar. Possuído. Ou quadrada, tiozão. Vou colocar ozinho aqui. Trocar um de carro. Vamos com o mesmo aqui, pá. Melhor lugarzinho que tem, mano. Ninguém fica aqui, tá ligado? Eita. Mentira, hein? Só eu, só eu. Pegar. Ixi, é 89, né? 89, 280. Eita, nóis. Deixa eu passar o nome aqui. Inventário, dinheiro sujo. Enviar, 89, 280. Tá aí o dinheiro aí, mano. Eu não sei, quantos porcento você tá cobrando? Hum, tranquilo, 67. 25%, 25%. De boa, de boa. O dinheiro é top, hein, mano. Valeu aí, hein. Vou ter que ir lá pegar mais, porque... Agora você tá lá conseguindo lavar de boa aí, né? Beleza, beleza. Pode ir lá e trazer aqui, mano. É nóis, valeu. Tá aí, mano. Rapidamente conseguimos pegar 67 mil, tiozão. E aí, seus truta? E aí, truta? Agora a gente tem que ir num banco. Rapidamente, né? Naquele banco nosso. Porque já tá noite. E vocês sabem, dependendo da hora, os caras podem voltar bonitamente aqui. Vamos por aqui. Vamos passar pelos locais, não tem ninguém, mano. E aqui é uma favela, vocês estão ligados, né? A gente tem que sair dessa região aqui. Eu vou ir reto. Porque, né? Já falei, ali ainda é uma parte da favela. Deixa eu ir aqui guardar o dinheiro. Ainda não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro, hein. Eu vou deixar ele paradinho ali. Porque eu não sei. Eu não sei se eu vou comprar um... É que eu quero ver qual o outro veículo que tá dando mais... Mais... Tipo, mais carga, né? Pra gente, quando eu conseguir levar mais... Deixa eu guardar aqui. Antes de eu falar com vocês, que... Eu não quero ser roubado, não, mano. É muito dinheiro pra gente conseguir depois de novo. Depositar... 67.200. Pronto, 81.000 no banco agora, mano. Agora a gente tá com 81.000 no banco, velho. Os caras lá desistiram, estão cobrando só 25% agora, mano. Então tá tranquilo, 25% tá de boa, de boa. Deboendo esse tiozão. Olha o que a gente pode tá fazendo, mano. A gente já lavou, a gente não tem dinheiro nenhum. Ih, a gente tem que trocar de carro, né? Aquele carro lá cabe mais. Esse aqui é só pra... Pra usar ocasionalmente. A gente tem que juntar um dinheiro a mais. Porque a gente tem que comprar uma casa. Que é o que tal a gente comprar uma casa, hein, mano? E vi aquela casa na favela. Só que... Os caras ali, tá foda, pessoal da favela, mano. Tá foda. Acho que as verdinhas... É que dá pra comprar o que já foi comprado. Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu acho que as verdinhas que já foi comprada, velho. Este é o problema, rapaziada. Tem uma casa aqui embaixo, estão vendo? Essa casa aqui eu não fui comprada. Ah, vender tartaruga. Eu acho que não foi comprada. É casa de tartaruga, tio. Alguém vai comprar. Eu queria comprar uma casa diferente, velho. Longe. Mas essas casas aqui, eu não sei. Parece que alguém já comprou, ó. Tá verde. Não sei se quando é vermelha. A gente tem que checar, cara. Vamos numa casa verdinha dessa e ver se dá pra comprar. A gente tá onde? A gente tá aqui, né? Vamos nessa casa verdinha aqui. Vamos dar uma checada. Vamos ver se ela... Se ela é... O que é isso aqui? Não sei o que é isso não. Vai ser alguma coisa de banco. Ah, deve ser um pego de transporte de valor, mano. Ali. Pode ser. Não sei. Vamos dar uma olhada nessa casa. Verdinha. Se essa verdinha der pra comprar, tem bastante casa que a gente pode olhar, mano. E as casas aqui também é de 70, 80 mil. O importante da casa é a gente guardar, né, cara? Guardar. Guardar as coisas. Se bem que a gente pode guardar uns carros, né? Mas a casa, a casa, né, tio? A casa você tem que ter, velho. Pra dar mais sentido ao RP nosso aqui. Então a gente tem que ter uma casa. Vamos lá verificar daqui. Se a verde tem que comprar ou não. Essa casa aqui é cara pra caralho que eu tô ligado. Vamos ver qual é o valor dela. 3 milhões. Vamos comprar. Dinheiro insuficiente. Então a casinha verde é que dá pra comprar. Quase que eu fui atropelado. A casa verde dá pra comprar. Então vamos dar uma verificada. Em que casa a gente pode estar olhando, cara. Essa casa aqui de cima do Travel. Provavelmente deve ser cara. Porque tem um demônio. Essa daqui, cara. O que é isso aqui, mano? Eu não faço ideia do que é isso. Isso aqui é o que também? Deve ser casa que alguém já deve ter comprado. Ou dá pra comprar. É que as casas mais baratas ficam na favela, né? Isso aqui é foda. Aqui tá o motocambio. Só se a gente comprar essa casa aqui, ó. Vamos dar uma olhada nessa casa. Ver quanto que ela tá custando. O pessoal fica... Se a gente sair foz de fundo aí, você leva a mal. Mas não tem como evitar, tá ligado? 900 metros da casa. Cadê? Eita, eita, nós. Quase que bate. Vamos dar uma verificada naquela casa ali. Que ela tá bem pertinho do motoclub. Então... Uma coisa liga a outra. Pode crer? Pode crer. Não tá muito dentro da favela. Mas também não tá muito longe. Do motoclub. Tá muito colado. E é diferente pra uma... Pra uma garagem, né? Então, tipo, uma coisa liga a outra. Então... É um bom ponto. A garagem tá logo ali. Que é aquela amarelinha que a gente sempre usa. Pá. Ah, essa casa fica no baixo, mano. Ela fica aqui embaixo, aqui, ó. Hum... Isso vai quebrar nós um pouco, ó. Ela tá na parte de baixo, cara. Ela vem embaixo na rua. Essas três casas tão lá na rua, velho. Aí ferra, hein, mano. Tô passando na favela dos caras, tá vendo? Se os caras da meia volta, eu vou pro motoclub. Que já deve ter passado a feita que eu tô passando por aqui pela favela. Deixa eu vazar daqui um pouco. Ó. Eu tiro lá dentro, mano. Ah, eles estão matando NPC, mano. Vai lá, tiozão. Se não vai ficar me seguindo, velho. Eu tenho que entrar lá dentro. Pera aí, tio. Vai ficar seguindo aí, caralho. Vai ficar me seguindo aí, caralho. Vai ficar seguindo aí, caralho. É, vou ter que entrar no motoclub aqui que eu tô mais seguro, né, tiozão. Aí, ô, 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 ô. Só eu, só eu, foi mal. Só eu, só eu, só eu, só eu. Só eu. Meu Deus do céu, velho. Eu tô falando a minha hora, jovem. Nossa, eu falei dez vezes, sou eu, mano. Nossa, bicho. Foi mal, o tempo. Foi mal, mano. Caralho, esse cara sabe qual é o meu carro, mano. Não, tranquilo, tranquilo. Você é nossa mãe. Puta que pariu. Tinha um cara me seguindo ali, porra. Esse carro vermelho aí, eu entrei aqui. Levanta a mão aí, meu chegado. Levanta a mão. Ô, maluco. Ô, ô, ô. Eu vou atirar. Eu vou atirar. Tonhão, você mudou a cor do carro, mano? Ah, porra. O cara aqui, ele viu esse carro, mano. Eu achei que ele ia identificar, caralho. Caralho, foi mal aí, mano. Chama o Samuã. Ah, eu não vi não, eu não vi não, eu não vi não. Puta que pariu. Ô, Tonhão, aproveita que você tá caído. Dá uma garrafa de água dessa aí, senão eu vou cair. Porra, o cara ainda quer meu negócio. Calma aí. Foi mal aí, Tonhão. Perdão, mano. Não, tranquilo, tranquilo. Ah, eu pensei que você tinha chamado. Calma aí. Deixa eu chamar aqui. Eu não sabia, mano, que era esse carro aqui. E aí, rapaz, você acha que ele não tem Samuã agora? Você tem, você tem muito, muito espertense aí, ô? Não, tem nada, não. Caralho, velho. Quebrou nóis, mano. Ai, meu braço. Você tá pisando no meu braço. Sabe que minha voz não saiu pra eles, velho? Acho que não saiu pra eles, que eu tava falando que é eu, é eu. É foda que o cara me seguiu, não sei, viu? O cara tava armado, mano. O que eu ia fazer? Eu ia parar, assim, do nada, tio? A gente tem que ter arma logo, essa porra. Já tinha metido bala, desgraças a estar me seguindo. A porra do Samuã que não atende, mano. Nossa, eu vou morrer, velho. Ô, Tonho, ô, Tonho. E eu? A gente te busca lá na prefeitura, mano. Não, tá de boa, tá de boa. Você tem alguma coisinha? Quer que pegue as coisas aí? Tem nada, não. Tem nada aqui, não. Beleza, desculpa aí, Tonho. Foi mal mesmo. Mas sempre que você estiver vindo, cara, avisa no chat lá. Tranquilo, tranquilo. Só pra evitar esses problemas aí. Ô, Tonho, a gente tomou um susto, cara. Porque um carro subiu, o outro desceu. Era dois carros pretos, tá ligado? É, porque eram dois carros pretos. É, tinha um cara me seguindo. Aí eu entrei aqui, eu falei, mas só que acho que minha voz não saiu pra vocês aí, né? Não. E quem tava seguindo ele, Rigg, é o cara que a gente tirou daqui. Era o... Tô ligado, tô ligado. A gente vai ali na praça, resolveu um B.O. lá. Demorou, vai lá, vai lá. Porra, não tem Samu nesse caralho, velho. Meu Deus do céu. Ai, eu só queria ver uma casa pra comprar. Meu Deus, eu vou deixar essa de comprar casa, mano. Vou ter que comprar arma, não tem como. Se eu comprar casa agora, eu fico sem dinheiro pra arma, velho. Vou ter que comprar arma. Putz, grelha, né? Caranhos. Olha o mano ali do carro. Esse tava bem ali já de novo. Meu Deus, eu vou ter que ficar quase meia hora lá na academia de novo, velho. Eu não, mano. Cadê esse Samu desgraçado, mano? Sempre tá aí, agora não tá, mano. Tem um Samu vindo pra cá, velho. Ah, vai tomar no cu. Demora da porra. Tá louco, velho. Nasci novamente. O inventário é zeradinho. Ah, meu Deus do céu, velho. Meu inventário. 56, cara. Vocês não sabem como que demora pra coisar esse inventário, velho. Putz, puta que pariu. Os caras demoram um ano, velho. Um ano. Vai tomar no cego, velho. O cara porra do cara usa a porra de um helicóptero. Ih, ah. O inventário tá 56 ainda. Nossa, velho. O inventário tá 56 ainda. Ele não zerou, velho. Ah, então tá tranquilo, tio. Então tá tranquilo, velho. Eu tô com o inventário 56. Eu só perdi o que eu tava na mão. Não tinha porcaria nenhuma mesmo. Ah, rapaz. Pra mim ia ter que ir na academia de novo. Isso é ruim que os caras não dão valor à vida, hein. Isso é muito ruim. Você não perder o inventário. Porque o cara vai querer ir sempre pro PVP, essas coisas. E nunca vai perder nada, tá ligado? Num banco, essas coisas. Só perde o inventário, né? Mas aí é foda, velho. Então agora é o seguinte, cara. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que ver as casas, né, velho? Porra, isso aí quebrou nós, velho. Truta ali, correndo. Onde que eu posso tá pegando meu carro? Aqui na frente. Aqui já dá pra pegar nosso carro. De volta. Casa. Que casa, mano? Nossa, eu tô falando uma coisa, eu tô falando outra, velho. Porra nenhuma de casa. A gente tem que comprar arma, velho. Polícia. Opa, bom dia. Tem um problema aí? Não, tranquilo. Só tem que ali... Pegar meu carro. De boa. Ah, se então um pouco de cuidado aí, dá no meio da rua, você pode acabar sendo atropelado aqui. É o que eu tô andando na faixa aqui, acho. Aqui não passa, né? Ah. E aí, parceiro, vocês vão devolver a porra da arma ou eu vou ter que upar o vídeo pro Barbosa? Arma, arma. Eita porra. É o seguinte, essa ocorrência não foi conosco, não. Não foi conosco, só conheço. Não foi conosco, só conheço. Não foi conosco, só conheço. Se não devolver, vai tomar três bãs porque tá gravado em vídeo o anti-RP. Eita porra. Vocês tem cinco minutos pra devolver a arma. Vocês tem cinco minutos pra devolver a arma. Tem cinco minutos pra devolver a arma. Se fosse eu de delegado, ainda tava os três fora. Não mete o louco. Ih, rapaz. Não mete o... O bagulho tá quebrando ali, hein, mano. Vamos lá pegar nosso carro lá, que eu quero... É carro. Eu quero que se foda esses três, quatro pra ali, velho. É, eu acho que eu vou ter que comprar a arma no próximo vídeo, cara. É foda. Eu não consigo ver o tempo, velho, de vídeo que já tá. Eu não sei o que tá. Acho que nem tá 20 minutos. Nem deve tá isso tudo, velho. Mas... Eu vou ter que deixar no próximo vídeo a gente tentar, mano. Acabei de morrer aqui nessa porra. Ainda bem que eu não perdi nada, mano. Um cara de capacete aqui. Cidade tá um caos no caralho. Melhor a gente andar. Arrumado pra ficar de boa, né. Eu creio que eu ia pegar só uma pistolinha, só pra não equalizar, mano. Rapaz, será que é uma ganga? Os caras tudo de... Qual foi? De pet-touro, mano. Calma aí, que dá uma travada aqui, legal. Ih, meu jogo travou. Ah, qual é, mano? O jogo travou, rapaziada. Provavelmente vai fechar meu jogo, ó. Fiz nada. Então é isso aí, rapaziada. Deixa aquele like, favorito, que o próximo vídeo eu vou comprar arma pra nós aí, velho. Tem que andar armado, porque senão acontece tudo ali. Eu fui fugir lá dos caras, que estavam armados aí atrás de mim. Entrei. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri